Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. 57 novos projetos farão parte da nova fase do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. O anúncio foi feito agora há pouco no Palácio do Planalto e transmitido ao vivo pela TV NBR. Essas novas concessões serão em aeroportos, portos, linhas de transmissão e rodovias. A expectativa é que os novos projetos gerem 20 bilhões de reais em investimentos, além de gerar emprego e renda. O objetivo desse programa é enfrentar a questão do emprego e da renda. Foi o primeiro ato assinado pelo presidente, quando o presidente Temer, quando assumiu ainda como interino, foi a medida provisória que criou o programa. E esse programa, já naquele momento, se colocava como uma ferramenta de ação de política pública para enfrentar a questão do emprego e renda e, consequentemente, restabelecer condições para que a herança que estávamos recebendo, que o governo recebia, à época de mais de 12 milhões de desempregados, e com projeção de chegar ao final do ano passado com 14 milhões. E, então, de fato, era evidente que, do ponto de vista econômico, social, nós deveríamos ter políticas que enfrentassem esse desafio. Nessa nova fase do PPI, 14 aeroportos vão ser concedidos. O destaque vai para o terminal de Congonhas, que deverá receber investimentos de quase 2 bilhões de reais. O objetivo é tornar o setor mais competitivo e sustentável. O que nós queremos, claro, é um sistema aeroportuário que tenha investimento, que esteja apto a enfrentar o crescimento que o setor vai experimentar, nós não temos a menor dúvida disso, e o sistema sustentável. E que o operador, tanto o público como o privado, possam ocupar esse espaço de forma harmônica dentro de uma concorrência saudável. Uma equipe técnica do Ministério do Desenvolvimento Social da Argentina está no Brasil para conhecer as ações do programa Criança Feliz. O ministro do Desenvolvimento Social brasileiro, Osmar Terra, recebeu a comitiva argentina nesta quarta-feira e apresentou as ações desenvolvidas nos 146 municípios que já fazem parte do Criança Feliz e recebem visitas domiciliares de equipes do programa. O Criança Feliz faz um acompanhamento das famílias inscritas no Bolsa Família que possuem bebês ou crianças de até 3 anos de idade. Equipes com assistentes sociais e profissionais da saúde fazem visitas domiciliares e dão orientações de como criar as crianças em melhores condições para promover um desenvolvimento mais saudável. Aumentar a segurança na transmissão de dados e otimizar recursos. Essas são as metas de um termo de cooperação assinado pelo Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran. O acordo foi assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, pelo ministro das cidades, Bruno Araújo, e pelo diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Coelho. O Denatran, órgão ligado ao ministério, tem dados de 60 milhões de motoristas brasileiros. A ideia é aumentar a segurança da identificação civil e do cadastramento biométrico dos eleitores, além de dar mais agilidade a esse processo. Desde 2013, os eleitores brasileiros têm feito o recadastramento, registrando suas digitais para evitar fraudes nas votações. Estamos realmente fazendo uma racionalização, integrando a nossa cooperação, a nossa base, e fazendo um diálogo construtivo, evitando gastos e desperdícios. Ganha o sistema de informação brasileiro de identificação e de segurança, tanto de quem possui a carteira nacional de habilitação, como de quem é eleitor brasileiro. O desmatamento na região da Amazônia Legal caiu 21% entre agosto de 2016 e julho deste ano, se comparado ao mesmo período anterior. O levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Imazon aponta que a devastação caiu de 3.579 km² para 2.834 km². Todos os estados da Amazônia Legal apresentaram redução, com destaque para Tocantins, que teve o maior índice. Seguido por Roraima, Acre e Pará. Além disso, os dados mostram que em julho deste ano, 61% do desmatamento ocorreu em áreas privadas. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, considera que ações governamentais têm garantido a proteção do bioma. Os números oficiais do governo federal devem ser divulgados nos próximos meses. Uma boa notícia para quem tem mais de 62 anos. O governo federal reduziu a idade para o saque do PIS-PASEP. A expectativa é que 16 bilhões de reais sejam pagos para quase 8 milhões e meio de idosos. Os detalhes com o repórter Ney Pereira. Quem trabalhou com carteira assinada até 4 de outubro de 1988 pode não saber que tem direito ao saque dos recursos do PIS-PASEP, contribuição das empresas que hoje vai para financiar ações de desenvolvimento econômico e pagamento do seguro-desemprego. Se tiver, vai ser ótimo, maravilhoso, que aí eu posso sacar esse dinheiro. Se eu achar que tem direito, eu vou procurar. O que tiver, é bem-vindo. Ah, lógico. Claro que sim, é bem-vindo. A liberação do dinheiro será feita por meio de medida provisória. Para facilitar a retirada do recurso, a idade mínima foi reduzida de 70 para 65 anos para os homens. No caso das mulheres, a idade para o saque também era de 70 anos e passou para 62. O calendário de liberação deve começar em outubro. E o governo vai facilitar o saque dos recursos do fundo PIS-PASEP. A medida vai beneficiar quase 8 milhões de pessoas. Vamos liberar 16 bilhões de reais para 8 milhões de pessoas que estão nessa condição acima de 65 anos e 62 homens e mulheres. A maioria dos cotistas tem um saldo de em torno de 750 reais, ou seja, são valores que vão para pessoas realmente necessitadas que precisam desse dinheiro até para manter as suas despesas mais básicas. A partir de outubro, aquelas mulheres com 62 e o homem com 65 poderá ir ao estabelecimento bancário para sacar os seus valores. E, convenhamos, não é pouco. Muitas vezes parece que é pouco, mas eu vi que a média é de 1.200 reais por pessoa. Isto tudo será uma injeção na economia. Além do que, se cumpre mais uma função social. Para saber se tem saldo no PIS-PASEP, os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal e os servidores e empregados públicos devem recorrer ao Banco do Brasil. No caso dos cotistas já falecidos, os herdeiros terão direito aos recursos do PIS-PASEP. Em junho de 2016, o saldo médio por cotista era de pouco mais de mil reais. Para este economista, a medida vai beneficiar os aposentados e injetar dinheiro na economia. Se destinam a pessoas idosas, na faixa de 65 anos. Então, isso vai ser muito importante, porque é um segmento que consome muito e tem necessidade. Então, de uma hora para a outra, você vê um recurso pingando na conta. Então, isso anima, de qualquer forma. E anima o comércio e anima a questão de pagamento de alguma dívida que você tem adquirido. E também não podemos esquecer o lazer. Nós ficamos por aqui. Acompanhe nossa programação também na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.